Sabe de uma coisa? Aproveitando que eu tô na rua de bobeira, bem que eu podia levar alguma coisinha pra Sarah, nunca mais eu não agradei ela com alguma coisa. Eu tenho que levar alguma coisa que ela goste, né? Faz tanto tempo que eu não agrado ela assim com alguma coisa. Sabe da coisa? Que hoje é o dia, eu vou arrumar alguma coisa pra ela. Sarah, que uma coisa boa que eu trouxe pra você, ó. Faz tempo que eu comprei alguma coisa pra ti, aí eu passando, lembrei. Sabe que eu vou comprar alguma coisa pra agradar a Sarah? Mas assim, ó, madurinha, de jeito que tu gosta, olha. Tanta coisa que você tem pra me agradar, você poderia querer me agradar com a roupa nova, né? Com perfume, com a joia, aí você vem me agradar com melancia. Ué, e o que que tem, Sarah? É saudável. Sim, meu amor, é saudável e não é mais que sua obrigação botar a comida dentro de casa, viu? Agora daqui a pouco você vai comprar um quilo de arroz aqui pra dentro de casa e vai dizer que é presente pra mim. Pelo amor de Deus, ele te enxerga. Não é presente não, é agradável. Olha como ela confunde as coisas. Eu trago pra ver se ela faz o menos sorriso feliz, mas ela... O mulherzinho mal agradece, tá bom. Tá bom, aí quando a gente entrar nada, fica. Não lembrou de mim.